Quatro policiais de Curitiba foram denunciados pelo GAECO, Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, pelos crimes de sequestro, cárcere privado e concussão, quando o servidor usa a função para exigir vantagem indevida. Entre os denunciados está o então delegado-chefe da Delegacia de Meio Ambiente e atual deputado federal, Matheus Laiola, do União Brasil. Segundo as investigações, os denunciados teriam exigido 50 mil reais do dono de uma rede de postos de combustíveis para libertar um funcionário que teria sido preso em flagrante após supostas irregularidades no posto. Segundo o Ministério Público, o funcionário foi solto depois que o dono do posto pagou 10 mil reais ao grupo de policiais. Bom, agora há pouco a gente falou da denúncia do Ministério Público de quatro policiais por crimes como sequestro, cárcere privado e concussão também. Um dos denunciados é o deputado do União Brasil, Matheus Laiola, que, na época dos supostos crimes, era o delegado-chefe da Delegacia de Meio Ambiente aqui de Curitiba. Durante o Boa Noite Paraná, o deputado mandou para nós uma nota. O Laiola disse que sempre trabalhou de forma legal e ética na defesa dos cidadãos e também da causa dos animais, e que a ausência de qualquer prática ilegal vai ser demonstrada no curso do processo. Boa Noite Paraná é assim, segue aberto também para as outras manifestações a esse respeito. Bom, quem diria, hein, o delegado Matheus Laiola? Eu diria, o ano passado, o braço direito dele foi preso no meio da investigação do GAECO. Se você não sabe o que é GAECO, GAECO é um grupo de atendimento especial ao crime organizado. Então eles estavam em investigação e agora ele foi denunciado. Agora ele é deputado federal, então gosta de foro privilegiado, só pode ser julgado pelo STF. Bom, eu conheci o delegado lá em outubro de 2020, quando ele subtraiu todos os animais do menino Ariel, um menino autista de 14 anos de idade. Ele tinha uma parceira, Cris Fortes, não sei se era parceira, não posso afirmar, né? Parece que era uma parceira. E eu fui lá e denunciei também e chamei o canil dela, o abrigo dela para Caramelos, de Auschwitz Dogs. E tão bonito que era o lugar que ela mantinha os animais da prefeitura de quatro barras. Um tempo depois o delegado foi lá e acabou prendendo a figura, porque tava na cara que aquilo não era bem-estar animal, né? Eram maus-tratos. A juíza, em 2021, mandou o delegado devolver os animais do menino Ariel. Ele não devolveu. Foi numa entrevista de TV, disse que era super feliz enquanto delegado da Polícia Ambiental. Cargo que ele parece que não tinha muito apego em relação aos crimes ambientais, mas ele ia atrás dos crimes de maus-tratos. Cortou a orelha do pitbull, maus-tratos. Vai lá, mete o pé na porta. Opa, não ficou bom? Vamos fazer um outro ângulo aqui. Um cara cinematográfico, midiático, patrocinou seus vídeos e aí foi eleito deputado federal pela causa animal. E na hora de declarar o seu patrimônio, meio milhão em cabeça de gado de corte. Vocês estão entendendo? Bom, que Deus nos abençoe e nos ilumine.